E aí, vamos embora aquele, a música Amor Falso, forzão pra galera, vamos embora Relaxa, mamãe, filho Juliano Chiena, bicho pra rir ali Abriu o jogo, acabou Pra que viver esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração e você machucou Ando do seu lado, eu fico aqui, imaginando Mas como eu pude cair, nessa faça de amor Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Relaxa, mamãe, vem O gosteuzinho da rocha Juliano Mike, ao vivo, hein Abriu o jogo, acabou Pra que viver esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração e você machucou Quando do seu lado, eu fico aqui, imaginando Mas como eu pude cair, nessa faça de amor Oh, 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 oh Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Oh, 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 oh Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Opa, eu te adoro Relaxa, mamãe, vem O garotinho vamos ganhar Cunca, compartilha Aquele beijão Amo vocês Um descanso, hein garotinho